O mercado chegou com muitas novidades. Aproveite os descontos e vantagens no app Clube Extra. Ative já as ofertas. Compras pagas no cartão extra, tem parcelamento exclusivo e desconto de mais 10% nos produtos qualitar. Houve só quantas ofertas incríveis. Contra filé bovino ou bife ancho minerva, seleção resfriados quilo, 28,90. Linguiça de carne suína perdigão a granel quilo, 16,90. Queijo mussarela importado, pateado ou pedaços, 100 gramas, 3,69. Pague 2,99 no cartão extra. Leite longa vida, qualita 1 litro, unidades 4,28. Pague 3,85 no cartão extra. Extra Mercado Valinhos, Avenida dos Esportes, 607, Vila Bissoto, conta com a gente. O novo extra Mercado chegou com muitas novidades. Aproveite os descontos e vantagens no app Clube Extra. Ative já as ofertas. Compras pagas no cartão extra, tem parcelamento exclusivo e desconto de mais 10% nos produtos qualitar. Houve só quantas ofertas incríveis. Contra filé bovino ou bife ancho minerva, seleção resfriados quilo, 28,90. Linguiça de carne suína perdigão a granel quilo, 16,90. Queijo mussarela importado, pateado ou pedaços, 100 gramas, 3,69. Pague 2,99 no cartão extra. Leite longa vida, qualita 1 litro, unidades 4,28. Pague 3,85 no cartão extra. Extra Mercado Valinhos, Avenida dos Esportes, 607, Vila Bissoto, conta com a gente.